Também porque eu ia te contar, tinha uma pessoa muito próxima da minha família que teve aquele sequestro relâmpago E aí eu fiquei bem mexida com isso, parecia que tinha sido eu sequestrada E aí aquela palhaçada de arma, pra apertar o gatilho, aquele terror psicológico, aquilo mexeu muito comigo A violência do Rio começou a aumentar demais, o Miguel na época tava com 11 pra 12 anos Eu falei, meu filho vai crescer aqui, não tem como blindar meu filho Ah, o carro tá blindado, o carro tá blindado, mas ele não tá blindado, é que eu vou fazer o quê? Não dá pra blindar ele, ele vai querer ir pra boliche com um amigo, já tava começando aquela fazinha Cara, pro cinema, me pega no cinema, me pega no boliche Gente, aquilo já tava me dando uma aflição, um nervoso, daqui a pouco eu tava namorando, daqui a pouco eu tava não sei o que, eu não quero Comecei a já ficar muito nervosa com essa situação de, de, o que é que eu vou fazer com essas crianças crescendo Aí eu comecei a ficar com medo, um amigo meu falava assim, ah, tô estreando o nível, vai a minha peça Ah, vou sim, aonde? Ah, tá lá no centro da cidade, ah, tá, não ia Chegar até lá Não ia, tinha medo, ficava só na barra, naquele, sabe? Projac, casa, casa, projac Aí depois com a grávida da Bruna, medo de sair, comecei Falei, gente, daqui a pouco eu tô, já comecei a ficar com pânico, medo, sabe? Desenvolvendo uma síndrome esquisita, coração acelerado, suando, ó, você tá desenvolvendo já sintomas de ansiedade E entrar em remédio, eu falei, o quê? Não Aí você, quando você dá entrada no seu green card, você tem que escolher se você espera aqui nos Estados Unidos Ou se você espera no Brasil o tempo do processo O tempo do processo, ele é longo, ele pode durar dois anos, um ano, três anos, depende da imigração E imigração é igual a bunda de neném, que vai vir, tempo que vai demorar, eles é que decidem E eu falei, tá bom, vamos esperar pra ver Então vou esperar no Brasil, falei pro meu advogado, por quê? Se eu espero aqui nos Estados Unidos e morre alguém no Brasil, um exemplo Eu não posso pegar um avião e ir Eu tenho que ficar presa aqui E ficar presa em algum lugar, eu vou ficar no Brasil, perto dos meus Perto da minha mãe, perto do meu pai, perto... Onde eu tenho trabalho, onde eu sou Anivistelma, onde eu posso estar trabalhando E aí foi nesse período que eu terminei meu vínculo com a Globo Porque eu queria vir morar aqui, então eu não ia renovar nada Mesmo que eles quisessem, mas eles também não estavam querendo Então não vou ficar aqui contando, ah, eu não renovei porque eu ia pros Estados Unidos, não quis Já tava mudando a fase da Globo, né? Eles estavam mesmo mandando todo mundo embora, eles não iam renovar comigo mesmo E tá acontecendo até hoje, né? É o que tá acontecendo até hoje, então assim, eu não fico me vangloriando de nada Mudou a época, né? Não é mais... Eu seria mandada embora anyway Mas eu também estava querendo, tá? Era uma... porque eu já tava nesse projeto, tanto que eu dei entrada Eu comprei uma casa aqui, não tava de sacanagem E aí, tava já contando com esse dinheiro do fundo de garantia Porque eu tinha que ter um dinheiro forte de entrada E aí, fui chamada pra Record Falei, pô, vou fazer essa novela enquanto o Grincar Tá rolando Bíblica, eu adoro fazer novela bíblica Eu vou te falar Se a Record tivesse jogo de pagar bem Até faria mais Eu gosto mesmo, eu gosto Eu sou católica, tá? Mas não sou católica, apostólica, romana, barará Frequentar missa, nada disso Mas eu sou católica, eu tenho imagens na minha casa Eu gosto da Nossa Senhora Nossa Senhora, eu tenho devoção à Nossa Senhora Mas eu amei fazer novela bíblica Assiste o The Chosen, não é legal? Que máximo Eu amei fazer novela bíblica Eu li a Bíblia pela primeira vez fazendo essa novela Não a Bíblia inteira Mas várias passagens da Bíblia Eu me interessei pela Bíblia Eu me interessei por ver a história Mas lei inteira, é legal É, então Alguma hora você vai ter que ler Não, alguma hora eu vou ter que ler Mas assim, eu já li Eu acho que eu já li tanto pedaços Picado, né? Picados Que eu acho que se bobear Eu faço anotações A Bíblia mexe comigo Eu tenho uma Bíblia hoje em dia Por causa dessa novela da Record E a Record me trouxe coisas boas, tá? Não tô aqui falando mal Só tem essa parte Porque de resto Pessoas, amigos Diretores maneiros Tá lá, era gostoso Eu fazia cenas Eu saía leve assim Falava Caraca, senti o Espírito Santo aqui, cara Olha que viagem Eu gostei de estar falando isso Olha que maneiro Que eu falei hoje Era uma personagem forte Tinha uns textos assim, bonitos Sabe? Fazia quem? Noemi E aí? Ela mexia comigo pra caramba É mesmo? Ela era forte Tava lá com o Caleb Sabe aquela história da Terra Prometida O mar se abrindo Que eu entrava naquela história Eu tava envolvida ali, cara Tinha vários amigos meus Que falavam Você é porra, Nívia Que coisa mais brega Que eu não sei o que Eu amava E eu vou te falar Que eu vejo novela da Record Eu gosto de assistir Tem gente que fala Pô, a Luísa é diferente É chata É meio brega Eu adoro Você gosta disso? Adoro 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 real E o que você acha Que tá acontecendo com as novelas hoje? Elas perderam um pouco da força Eu acho que elas estão Tá uma decadência, né? Eu sinto isso Eu acho Antigamente todo mundo parava Pra ver novela Era o assunto Mas agora Eu tenho uma opinião sincera Ninguém aguenta mais? É isso? Mas tem muitas possibilidades, né? O que você acha? Se entra no Netflix Se entra no Amazon Prime No YouTube Você tem tantas possibilidades Entendeu? Antigamente não tinha, né? Meus filhos não tem o menor saco de ver novela Meu filho nem liga a TV aberta Nem sabe o que é Nunca, não sabe nem o que é E quando ele fala assim Vem ver a reprisa que dá mamãe Eles veem a minha cena Ah, legal mãe Parabéns e sai Tipo, no máximo Engraçado que meu filho usa a televisão Mas pra assistir YouTube E outras coisas Mas assim, olha Eu acho que as novelas também se perderam muito Não tem história É Repetição Repetição Fórmulas Tanto que eles ficam toda hora Fazendo remake, remake, remake Coisa mais chata, gente A gente já viu essa história Aí troca os personagens E ainda troca os personagens Ai, meu Deus Falei Falei Fracos no sentido assim Porque a gente tem a imagem De Personagens ícones Atores muito fortes Atores super profissionais Atores consagradíssimos Aí a gente vê pessoas ali Que estão começando Que não tem essa Não desmerecendo Porque, gente Eu não sou nada disso também Mas não tem a dimensão Mas não tem a dimensão Desse peso De excelentes atores Aí você já olha assim Ai, cara Quem entrou nesse lugar Dessa pessoa Não dá Aí Perde Perde E outra Que eu acho que as histórias Estão muito malucas Uma confusão Muita modernidade Pra minha cabeça Faz tanto tempo Que eu não vejo novela Nem sei como tá Tá moderno demais Tá mesmo Pra meu gosto Careta de ser Porque a gente teve novela Que chegou a Ai, eu gosto de romance Eu sou caretinha Gosto de romance Gosto de histórias De época Gosto de coisas Eu acho que A gente quer coisas mais bonitas Assim Histórias mais histórias É, falta histórias Mas você falou Que chegou a dar 50 pontos Mais do que isso Sim Você lembra de Avenida Brasil Sim, dava quanto Você lembra de Rock Santero Pô, todo mundo parou Pra ver Não tô falando de novelas Que eu fiz não Porque tive novelas Que eu fiz Que foram um sucesso Pra casa Tipo Clone Foi um sucesso absurdo E é até hoje A própria Alma Gêmea Chocolate com Pimenta As pessoas até hoje Chocolate com Pimenta Tem novelas que eu fiz Que foram muito bombásticas Mas tem novelas Que eu não fiz Que foram muito explosivas Que a gente ama Mas é uma revê Aquelas novelas Qual novela você gostou mais de fazer Por isso o canal Viva Bomba É Bomba Até hoje Que eu mais gostei Olha, é difícil assim Porque eu tenho muito amor Pelas minhas personagens Sim Tem algumas personagens Que as personagens A novela nem fez tanto sucesso Mas as personagens fizeram Entendeu? Então eu tenho vontade Que elas reprisem Mas elas não reprisem tanto Que é tipo, por exemplo Sete Pecados Que eu fiz Eu vira Que era chique de doer Que era um bordão Que pegou no Brasil inteiro A novela não foi lá Estão essas coisas A novela não fez tanto sucesso Mas a minha personagem explodiu E eu sinto muita saudade Dessa personagem Que eu vejo Na Globo.com Por exemplo Entendi Então Eu sinto saudade Eu amava essa personagem Mas assim Que mais marcou Pro público Que eu tenho um carinho muito grande Sem dúvida Foi Chocolate com Pimenta E o Clone É São as mais fortes Assim que o povo lembra muito Me lembra muito da Caroline Que foi quando o público Me conheceu de verdade Quando eu fiquei famosa Pro Brasil Foi essa